Olha, 10 horas e 13 minutinhos, gente, sabe o que que tá chegando, Edvão Martins? Sim. Festa do Boi. É, essa é boa, amor. Festa do Boi 2024. É a maior do Nordeste. Pois é, né, gente? Feira agropecuária. Tradicionalíssima, né? Acontece aí entre os dias 11 e 19 de outubro, tá chegando, é a maior feira agropecuária do Nordeste. E claro, como sempre, né, a expectativa é que movimente aí o setor cada vez mais. E amanhã, gente, vai acontecer o lançamento da agência Sebrae no evento, que promete trazer uma programação diversificada com foco na inovação e no desenvolvimento do setor agropecuário. E aí, pra contar um pouquinho mais sobre as novidades, né, tudo que vai acontecer, principalmente lá na festa do Boi, as parcerias estratégicas, as expectativas, né, pra edição deste ano, a gente tá recebendo o Luiz Felipe, Luiz, que é analista do Sebrae RN e vai detalhar como a agência Sebrae pretende fortalecer, né, o ecossistema de inovação do Agropotiguar. Luiz, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. De suma importância a gente falar da feira em si, né, que é enorme, é tradicionalíssima aqui no nosso Rio Grande do Norte. E claro, da participação do Sebrae dentro da feira, que é melhor ainda, né? Seja muito bem-vindo, bom dia pra você. Exatamente, Andresa, muito bom dia. Bom dia a você, bom dia a Edivan e a todos os ouvintes, né, da Jovem Pan. A gente agradece esse espaço, é muito bom sempre estar aqui compartilhando nossas pautas, o que o Sebrae tem feito, né, de novo. E pra falar de um evento muito especial pra gente, que é a festa do Boi. Sim. É um evento tradicional, como vocês falaram, é a maior feira agropecuária, né, do Nordeste. E o Sebrae, ao longo desses anos, vem tido uma participação efetiva, né, sempre a gente tá lá com a agência Sebrae na festa do Boi. Sim. E é a 62ª edição do evento. E nós pensamos muito na proposta desse ano, o que é que poderíamos trazer de diferente, né, principalmente pra valorizar os nossos produtores locais, a produção aqui do Rio Grande do Norte. Nós temos várias vocações, vários potenciais diferentes. E aí, o que é que nós pensamos? Como é que a gente pode, da visibilidade, né, trazer uma vitrine e a oportunidade pra que esses produtores, eles apareçam no mercado, eles exponham e compartilhem os seus produtos. Então, esse ano, a gente trouxe uma pegada de origem potiguar, de trazer os produtos oriundos aqui do Rio Grande do Norte, produção própria, né, então foi um dos requisitos pra o edital de participação. E aí, a gente ampliou o espaço, tradicionalmente terroir, né, pra 41 expositores. Olha! Então, o evento, ele foi todo, o layout, o projeto foi todo pensado pra trazer um bom fluxo de pessoas e pra fazer com que esses produtores, eles façam ótimas vendas lá. Então, vai ser uma oportunidade, uma vitrine pra eles se apresentarem ao mercado e fecharem parcerias estratégicas. Portanto, produtores de todo o Rio Grande do Norte, né, Luiz? Exatamente. E aí, a gente vai estar com produtos das mais diversas cadeias, né, do queijo, da cachaça, a gente vai estar com o pessoal que produz doce, com potas, embutidos. Tanta coisa boa, né? Exatamente. Uma diversidade enorme. Uhum. E no centro do projeto, né, que vocês vão poder participar amanhã no lançamento oficial lá no Sebrae, já vou chegar nessa pauta pra fazer o convite, a gente vai ter as oficinas gastronômicas, que é utilizando esses produtos, né, e fazendo harmonizações, combinações, pra que traga mais visibilidade, né, pra esses produtores que vão estar lá com a gente. Que maravilha. Principalmente. Então, digamos assim, eles vão ser as grandes estrelas, né, a gente tá focando bastante nisso. Maravilha. Acho que a gente tá vendo a progressão dos produtores rurais em alguns segmentos, já citado por você, esse livro que é queijo, mel, café, cachaça, e não é de forma artesanal, mas não é somente daquela forma antiga, artesanal. Ela também traz ingredientes novos, um novo formato, você vê um queijo com café, você vê grandes campeões de queijo aqui no Rio Grande do Norte, né, aparecendo muito no mercado nacional e também no mercado internacional. As cachaças também, que estão, de certa forma, dinamizando o mercado de cachaça aqui no Rio Grande do Norte, em diversos municípios. Então, o que a gente nota falando de SEBRAE é que sempre em vários segmentos desses tem a pitada, o toque, a orientação e uma forma de capacitação do SEBRAE entre esses produtores. Exatamente, irmão. Exatamente como você falou. A gente tem muita essa questão da tradicionalidade, né, de, assim, a parte produtiva, ela é muito baseada com o que essas gerações passadas vêm realizando nesse processo. E aí, a grande pegada é a gente mostrar para esse produtor que ele pode inserir inovação, ele pode modernizar esse processo, ele pode ampliar essa produção sem perder esse costume, sem perder essa tradicionalidade, essa regionalidade, né, de produção aqui para o Tibar. E aí, é por isso que a gente vai estar também com um espaço de startups, né, com 11 soluções, que aí você, produtor, ou pessoa que pretende iniciar nesse mercado, pode estar lá se familiarizando, vendo de que formas você pode melhorar a sua produção. Então, a gente tem soluções que podem aproximar o produtor do mercado, marketplace, né. Nós temos produções que trabalham toda a parte de ambientação do manejo, para que você verifique clima, verifique solo, verifique necessidade de irrigação da sua produção. Então, são soluções bem interessantes. E aí, a gente vai estar lá com esse portfólio de startups para apresentar esse produtor e dizer para ele que ele é capaz de modernizar a sua propriedade, né, e de forma acessível. E que é possível, né. Exato. E, como você falou, a gente sempre vem tentando trazer, né, as pautas de momento, em termos de capacitação. Então, cada um dos 11, dos 9 dias, né, esse ano, a festa do Boela ganhou um dia a mais, né, agora serão 9 dias, que vai do dia 11 ao dia 19. Porque, geralmente, tradicionalmente, começava no dia 12, né, o dia da criança. Exatamente. E aí, para cada um desses dias, a gente vai estar trazendo um seminário técnico com foco numa cadeia produtiva. Seja piscicultura, seja bovinos, seja caprinos, né, com a rota do cordeiro, apicultura, meliponicultura. E aí, a gente vai de mercado internacional a novas tecnologias, a protagonismo feminino, que a gente também tem incentivado bastante, tem sido trabalhado na unidade de desenvolvimento. Alô, Rivânia! E aí, até dados do Censo Agropecuário, né, mostram que a mulher, ela tem participação de 20%, no que diz respeito a essa parte de gestão do negócio rural. E aí, a gente vem trazendo mulheres justamente para falar e para incentivar e trazer esse empoderamento para a mulher do campo. Então, vai ser um momento muito interessante, né, que a gente vai ter essa pauta de impacto social também. E é isso, a gente convida para que vocês... Então, deixa eu entender aqui, Luiz. A gente vai ter esse momento ali com os produtores aqui do nosso Rio Grande do Norte, expondo os seus produtos para você ir lá conhecer e adquirir. A gente vai ter esse momento que a gente tem também ali oportunidades junto com as startups. E aí, palestras, workshops... Seminários técnicos ao longo de todo o dia, né? Antes, a gente trazia, tradicionalmente, tarde e noite. E nos nove dias de festa, a gente vai ter programação manhã, tarde e noite. E isso é fruto também de uma parceria com o Senado, que a gente chama de Juntos Pelo Agro. E aí, a gente vem, de mãos dadas, abraçando essa causa do agronegócio. Então, eles estão compondo, o Senado está compondo toda a programação da manhã ao longo desses dias. E a gente vem trazendo também caravanas de todo o Rio Grande do Norte, de todas as regiões. E ainda tem um espaço para negociação também? O ano passado teve, né? Esse ano também tem? Como é que vai ser? Sim. As caravanas, elas estão sendo organizadas tanto pelo Senar, para trazer para a programação deles, no período da manhã, quanto pelo SEBRAE. Então, você que é do Ceridó, que é do Alto Oeste, do Oeste, da região metropolitana aqui de Natal, você pode procurar a agência do SEBRAE mais próxima e dizer que tem interesse. A gente viabiliza toda essa questão do transporte. Sindicatos rurais também, né? Geralmente, as caravanas são organizadas pelos sindicatos de produtores rurais. Meca, você não tem ideia. Eu participei de uma feira, acho que foi em Jandaíra, e o pessoal do SEBRAE estava lá oferecendo um porquinho e tal. Por que eu digo isso? Além do sabor, você pega o porco, né? E quando você começa a fazer cortes diferenciados, há uma agregação financeira. Você vendeu o porco inteiro, é um preço. Mas quando você tira ali a paleta do lombo, a picanha e tal, e vai fazendo aqueles cortes especiais, você valoriza, dá muito mais valor, agrega valor e você tem uma receita bem interessante. Então, como nós temos uma prática ainda rudimentada, aquele estilo antigo, o pessoal que mata porco e tal, quando entra a orientação, o custo de você fazer o corte ideal, o mel, o licor, enfim, quando você bota uma pitadazinha diferente e agrega, adoça também o bolso, né? Adoça o bolso do produtor que vai ganhar muito mais. Com certeza, Ivan. E é isso que você até mesmo provou, aquele queijo com... Café. Com café, exatamente. Uma coisa assim, que na nossa cabeça não é tradicional, não é uma coisa possível, mas a gente mostra que realmente é possível pensar fora da caixa, né? De você pensar em outras formas de você apresentar seu produto, de fazer combinações e agregar valor para você até mesmo ampliar os seus resultados. O queijinho já vem com gostinho de café, assim. Olha, que coisa boa. Para quem gosta, ir no cafezinho, né? Deve ser maravilhoso. É de Jaçanã o café, né? É. De Jaçanã, né? Cidade de Jaçanã. Falando desses produtores, Luiz, quem ainda dá tempo de participar, ou já foram escolhidos ali, como é que faz? Na verdade, para expor no espaço Origem Cotiguar, a gente já está com essas inscrições completamente encerradas. Certo. Mas você pode participar dentro da nossa programação, visitando o nosso espaço. A gente vai ter várias áreas temáticas dentro do pavilhão, né? São 5 mil metros quadrados. E aí, como falei, startup, seminários técnicos, né? A gente vai ter a parte de sustentabilidade. Então, o Sebrae vai estar com um stand. E só para falar das ODSs, da importância disso, da Agenda 2030, né? Dessa movimentação que tem acontecido no mundo todo, né? De trazer a sustentabilidade como um pilar principal da gestão do negócio. E também práticas que o Sebrae utiliza para redução de danos. Como é que a gente faz para economizar água, utilização de biodigestor, energia fotovoltaica. Então, nós vamos estar disseminando nossas ações justamente para sensibilizar também quanto a isso. E essa programação é toda aberta, Luiz? Quem quer entrar na Festa do Boi? Entra na... Porque tem a entrada da Festa do Boi. Mas entrou na Festa do Boi, pode ir lá no espaço do Sebrae, né? Eu acho que o Sebrae ocupa o maior stand da Festa do Boi. É o maior espaço. Não é o maior espaço, né? É o acesso, vai... Você entra... Entrando no parque, o acesso para estar no espaço do Sebrae é gratuito. Então, as inscrições hoje, elas estão sendo feitas online, através do nosso site. Então, se quiser ver uma palestra, dependendo ali do que for, eu tenho que fazer uma inscrição, uma prévia, né? Isso. Faz uma inscrição no site. Mas, ah, não consegui fazer, não tive tempo. Vale, ah, que a gente consegue fazer essa inscrição na hora. Nós vamos ajustar com o setor de credenciamento logo na entrada para receber vocês. Mas você antecipa, né? Vai chegar lá, ó, tá lotado, não tem como você entrar aqui. É melhor você antecipar, né? E qual é o site, então? Do site do Sesc mesmo? Agência Sebrae Festo do Boi.com.br. Sim. Agência Sebrae, repete por gentileza. Agência Sebrae, www.agênciasebrae.festodoboi.com.br. Pronto, agência sebrae.festodoboi.com.br. Vai lá para você se inscrever, inclusive, para ficar a par de toda a programação, né? A programação está toda detalhada lá e a gente só está com ela na versão digital. Inclusive, vocês conseguem ver o catálogo de expositores, tem a programação da queijeira artesanal. Então, nós vamos ter visitas técnicas para que você veja como é esse processo de produção e veja, ah, eu quero começar a produzir, o que eu tenho que me ligar em questões sanitárias, quais são os órgãos de controle que eu preciso manter relacionamento para viabilizar esse projeto e vamos ter também a produção do queijo, do queijo de manteiga lá com o galego de caicó. Olha! Então, é uma programação... Galego da queijeira, né? Galego da queijeira. Faz bastante público, o pessoal fica bem entusiasmado para acompanhar. Curioso ali, né? É, quando o queijinho sai quentinho, o cabelo ainda tem o direito de fazer... Uma lasquinha? De dar uma velha pitadinha de guerra. Né? E a tradicional fazendinha. Sim. Que a gente vai estar lá com a nossa horta para que você veja os produtos orgânicos e até tecnologias aplicadas. A gente vai estar com o startup lá, expondo essa solução na prática. Bacana. Legal para a criançada também, né? Com certeza. Quem quiser ali levar a criançada para observar, é sempre bom, né? Você ver as produções, ver a hortinha, todo mundo... Animais, né? Pois é, né? O pessoal gosta bastante. Portanto, gente, fica esse convite, né, Luiz? Para que o pessoal aproveite esse momento da Festa do Boi 2024, a partir do dia 11, né, de outubro até o dia 19. E com esse espaço maravilhoso do Sebrae RN aberto para te receber, né? E não só para te receber, mas para que você esteja lá, conheça outros produtores, se especialize em alguma coisa, tenha, né, ali, ideias, né? Vai que, né? Você tem uma ideia maravilhosa lá quando você visita o estande do Sebrae e começa lá a produzir, enfim, né? É sempre bom a gente estar envolto ali de ideias novas, né? Para que a nossa cabeça, a nossa cachola também funcione de outra forma, né? Luiz, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa. Eu agradeço. E sucesso ao Sebrae. Eu que agradeço a participação aqui. Não posso deixar de sair sem fazer esse convite, né, a vocês. Como eu tinha falado, a gente vai ter esse lançamento amanhã. Isso é amanhã, né? Sim. E aí vocês são nossos convidados para ir lá e ter uma prévia do que vai ter em termos de exposição. A gente vai estar com alguns fornecedores, né, expositores do Terroir e eles vão estar lá vendendo, comercializando para os seus produtos e a gente vai mostrar o projeto arquitetônico. Maracujá e laranja com cravo. Vai dar certo aí para a minha gripe. Quem está aí no YouTube nos vendo aqui. Gelé de mangaba. Essa daqui? Esse produto é daqui? É, daqui. Olha aí que legal. Ano passado eles expuseram. De Jandaíra é, não? Não. Não é de Jandaíra. É, sabores da vigília. De Ana Mirim. Que bacana. E aí, Luiz? A partir de 8 horas da manhã, você que quer conhecer o projeto da Festa do Boi também pode participar lá e ter essa prévia, né, consumir esses produtos que vamos estar lá expondo e vendendo. Que maravilha, maravilha. Muito obrigada pelo convite, né? Fica aí o convite para você também amanhã e mais na frente na Festa do Boi como um todo, né? Um abraço aí para o Zé Camelo, um abraço para o Zé Vieira da Federação da Agricultura, né? Que são parceiros. Uma maravilha, né? E todo o pessoal que participa aí da organização. Matheus. Danorque. Danorque. Matheus França. Pois é. Todo mundo que está aí sempre, né? Levando a Festa do Boi para frente, né? É o tradicionalismo. E é tempo, viu, Edivan Martins. Portanto, mais uma vez, obrigada, viu, Luiz? Luiz Felipe, analista do Sebrae RN e sucesso. Já é sucesso, eu tenho certeza absoluta, né? O pessoal do Sebrae está sempre lá disponibilizando aí muito conhecimento, que é de suma importância. Muito obrigada, viu? Obrigado. Olha, gente, 10 horas e 29 minutinhos. Vamos para o nosso Direto da Redação? Posso ir?